Não é uma música, é praticamente um seta pra você curtir o final de semana com tudo Isso aí, vai, solta, que eu lhe dei pra gostar Vai Isso não é uma música, é só pra mim É só pra mim Já não vou mais falar Esse aqui é o novo rit, todo mundo vai trocar É pra JPL, é pra lá o celular Vai, vai ser diferente, vai, vai ser explosão Quando tá bombando, vai dentro e vai tirar o pé no chão Calma, levanta a mão do mundo Fica feliz, quem tá mal comandante Se prepara, a pessoa vai bater Vai bater Vai bater Pra na cor, na ba Fondo, foi aí, me tira o pé no chão É Pare se fiel ou doente Comecuando A говорит Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.